Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões que dão acesso a sala VIP Lounge Key ilimitado ou alguns acessos Pride Pass ilimitado ou alguns acessos, Dragon Pass ilimitado ou alguns acessos é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Já pensou você ter algum cartão de crédito aí e não pagar nada para poder acessar uma bela de uma sala VIP? como essa daqui, Thirst Airlines ou até mesmo uma sala VIP do BRB Club ou ainda acessar uma sala VIP da Mastercard Blank ou curtir uma sala Plaza Premium Lounge em Guarulhos ou até mesmo a sala Latitude Pois é, você pode conhecer várias salas VIP voando aí com a sua companhia aérea parceira, a sua companhia predileta e levar junto com você um dos cartões melhores para viajar e curtir de graça uma sala VIP Curtir uma sala VIP é uma forma de você poder ficar esperando o voo de uma forma tranquila, confortável e ainda com prestígio de poder se alimentar de graça, comer e beber, descansar de forma que você merece Pois bem, o cartão de crédito é possível e muitos desses cartões você não paga anuidade nenhuma para poder usufruir desses benefícios o caso da XP Visa Infinity que não tem anuidade nenhuma, o caso do Black do Banco Inter que não tem anuidade nenhuma o caso dos cartões do Unicredit que você isenta por gastos mensais Visa Infinity no caso do Santander Limited que isenta por gastos mensais entre outros mais cartões que você não paga anuidade gastando X por mês ou isenção por investimentos também Vamos dar uma olhadinha então nos cartões que dão acesso a sala VIP? Veja na tela do vídeo O America Express Platinum Car na versão física tem acesso aos Lounge Bradesco, Lounge America Express e Centurion Lounge O cartão feito de metal do America Express, dois acessos cortesia a sala VIP do Priority Pass Acesso aos Lounge Bradesco e também as salas America Express e também o Lounge Centurion O cartão Visa Infinity do Bradesco te dá quatro acessos ao Lounge Key O cartão Visa Infinity a eterno feito de metal te dá acesso ilimitado no Lounge Key e acesso ilimitado ao Dragon Pass Também te dá acesso às salas parceiras do Bradesco Lounge O cartão Visa Infinity Smiles do Banco Bradesco te dá dois acessos cortesia ao Lounge Key e também a sala Premium Lounge da Gol ilimitado Já o Diners Club, acesso ilimitado ao Lounge Key, acesso às salas VIP Diners Club International e também aos Lounge Bradesco Além da sala de Vantage Group da Elo, também ilimitado Já o cartão Bradesco Lounge Key, o Lounge Key te dá acesso grátis comprando passagem com este cartão Acesso grátis aos Lounge Bradesco e acesso grátis ilimitado à sala de Vantage Group, ilimitado também Já o Mastercard Black do Bradesco, somente acesso à sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos Já o cartão América Express Gold Card do Bradesco, acesso ilimitado às salas Lounge Bradesco E também as salas parceiras Bradesco, somente cartões corporativos Já o cartão corporativo América Express do Bradesco, acesso ilimitado às salas Lounge Bradesco Lounge América Express e T-Centurion Card E também T-Centurion Lounge Já o Visa Infinite do Bradesco corporativo, acesso ilimitado ao Pride Pass E já o cartão Mastercard Black do Bradesco, acesso ilimitado ao Lounge Key e também as salas Mastercard Black Já o cartão Bradesco Elo Diner's Club, acesso ilimitado à sala de Vantage E já o cartão Elo Diner's Club corporativo do Bradesco, na versão preta Ele tem acesso ilimitado ao Lounge Key, as salas Diner Club e também as salas Advantage Group da Elo Já o cartão do Santander, o Santander Mastercard Black, no caso o Limited Ilimitado ao Lounge Key e limitado às salas da Mastercard Black Já o Limited Visa Infinite, ilimitado à sala VIP do Lounge Key e limitado também ao Dragon Pass Já o cartão Santander Unique, que dá acesso à sala VIP da Mastercard Black Já o Unique do Santander, que dá dois acessos cortesia ao Lounge Key ou ao Dragon Pass Já o Smiles do Santander Visa Infinite, acesso ao Premium Lounge da Gol ilimitado Santander Advantage de Mastercard Black, quatro acessos cortesia no Lounge Key e acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black Visa Infinite Decolar do Santander, dois acessos cortesia ao Lounge Key Já o Banco do Brasil te dá acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black, ao cartão Mastercard Black ourocard do Banco do Brasil Já o Visa Infinite ourocard, que dá acesso à sala VIP do Lounge Key, dois acessos cortesia e dois acessos ao Dragon Pass também Já o cartão Elo Diners Club ourocard do Banco do Brasil, acesso ilimitado ao Lounge Key, as salas Diners Club e também a sala Advantage de graça, ilimitado Já o Orocard e o Elo Nanquim comprando passagens com cartão é grátis no Lounge Key e Advantage Group, ilimitado Visa Infinite do Banco do Brasil e Smiles, dois acessos cortesia no Lounge Key, dois acessos cortesia no Dragon Pass e acessos ilimitados ao Gold Premium Lounge Já o Visa Infinite Autos, feito de metal do Banco do Brasil, acesso ilimitado ao Lounge Key e ao Dragon Pass Já a caixa econômica, o Mastercard Black te dá dois acessos ao Lounge Key e sala VIP Mastercard Black Já o cartão Visa Infinite da caixa te dá dois acessos cortesia no Lounge Key O Elo Nanquim da caixa que dá acesso ao Lounge Key comprando passagem com cartão e acesso ilimitado à sala VIP Advantage Group da Elo Já o cartão Diners da caixa, nas duas versões, o Off-White ou Black, você teria acesso ilimitado ao Lounge Key, acesso ilimitado ao Diners Club e também à sala Elo Advantage Já os cartões do Itaú, Mastercard Black, no caso o Black Puro, te dá acesso apenas à sala VIP da Mastercard Black Já o Visa Infinite, nenhum acesso Já o Mastercard Black do Personal IT, dois acessos junto ao Lounge Key Já o Visa Infinite do Personal IT, dois acessos também ao Lounge Key O Visa Infinite Latam Pass, dois acessos ao Lounge Key também e também à sala da Latam ilimitado desde que você compre passagem voando com a Latam No caso, o Visa Signature, nenhum acesso e o Mastercard Platinum também do Personal IT, nenhum acesso O cartão Visa Infinite do Azul, dois acessos no Lounge Key e salas da Azul Lounge também O Mastercard Black da Latam Varejo, acesso ilimitado à sala da Latam e da Mastercard Black E também, lógico, da Latam voando com a Latam, comprando passagem voando Latam E também o Visa Infinite Puro, dois acessos ao Lounge Key e também sala da Latam voando Latam Os cartões do Uniclass, nenhum acesso a não ser a sala da Mastercard Black Já o BRB, o do Flamengo, três cortesias no Lounge Key Quatro acessos cortesias na sala VIP Club Doméstica em Brasília Ilimitado à sala VIP Club Internacional, além da sala VIP da Mastercard Black Já o Stocar Mastercard Black, três acessos cortesias no Lounge Key Quatro acessos cortesias na sala VIP Club Ilimitado à sala VIP Internacional e sala VIP da Mastercard Black O BRB Mastercard Black, OAB Nacional e Distrito Federal Também tem três acessos cortesias na sala do Lounge Key Quatro acessos cortesias na sala VIP Club Ilimitado à sala VIP Internacional, além de acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black O BRB Milênio Capital, tanto o Visa Infinite quanto o Mastercard Black Acesso, três acessos cortesias no Lounge Key E quatro acessos cortesias na sala VIP BRB Club Além de ilimitado à sala VIP Club Internacional O BRB Mastercard Black Milênio Capital, acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black Já o Visa Infinite Ducks, acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key A sala VIP do Priority Pass Sala VIP Club Doméstica e sala VIP Internacional O BRB Ana Justra, três acessos cortesias no Lounge Key Quatro acessos cortesias na sala VIP Club E acesso ilimitado à sala VIP Club Internacional O cartão Platinum Visa e o cartão Platinum Master Quatro acessos cortesias na sala VIP Club Doméstico Já o cartão da OAB Mastercard Platinum E Mastercard Platinum Distrito Federal Dá cinco acessos cortesias na sala VIP Club Doméstica E três acessos à sala VIP Internacional O BRB Platinum, três acessos cortesias Os cartões das cooperativas Cressol A gente dá acesso a quatro no Lounge Key pelo Mastercard Black E acesso à sala VIP da Mastercard Black em Guarulhos também ilimitado O Uniprime Mastercard Black, acesso ilimitado ao Lounge Key E também à sala VIP da Mastercard Black O Sicred, acesso ilimitado ao Lounge Key e da Mastercard Black O Sicobi Black Merit, acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key e da Mastercard Black O Unicred Mastercard Black, acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black E também acesso ilimitado ao Lounge Key O Unicred Visa Infinity, acesso ilimitado ao Lounge Key E acesso ilimitado ao Dragon Pass O C6 Bank Black, quatro acessos no Lounge Key por ano E também à sala VIP da Mastercard Black Porto Seguro Mastercard Black, dez acessos ao Lounge Key Ilimitado à Black Além da sala VIP Latitude Já o Visa Infinity da Porto Seguro Dez acessos cortesias no Lounge Key Ou dez acessos cortesias ao Private Pass E além da sala VIP Latitude Banrisu Black e Banrisu Infinity Um acesso cortesias ao Lounge Key O Black ilimitado à sala VIP da Mastercard Black O Banrisu Card Elo, comprando passagem com cartão Tem acesso ao Lounge Key O BTG tem aí quatro acessos cortesias na sala VIP da Mastercard Black No caso, você mudando aí para o segmento modular Você modula o cartão para os benefícios que você quer E acesso ilimitado à sala da Mastercard Black O Visa Infinity do Banrisu Card, lançamento e do Nordeste Visa Infinity Dois acessos ao Lounge Key para cada cartão Portanto, aí para vocês os cartões que te dão acesso Às salas VIPs do Lounge Key Dragon Pass E também do Private Pass Além de salas parceiras Bradesco E também da Mastercard Black Em Guarulhos Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para o nosso abraço então Mateus Brito, um grande abraço Ayrton Oficial, um grande abraço Samuel Duarte, um grande abraço Eduardo Medeiros, um grande abraço Felipe Mateus, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto